Música Nessa edição do Jornal do Univates. Número de propriedades rurais de lajeado diminui 42% nos últimos 12 anos. Uma matéria especial sobre a internacionalização do Univates. E ainda, bióloga faz viagem de bicicleta a Patagônia. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Música Olá, boa noite. Mostrar o mundo para os estudantes tem sido um dos objetivos da Universidade do Vale do Taquarim. Essa relação com o exterior cria novas oportunidades. Durante essa semana, a Univates promove a Semana do Intercâmbio. Música Cada intercambista tem um motivo diferente para vir ao Brasil. Esse é Bruno, ele é português. Escolheu o país tropical a partir do que a amiga contou para ele. Tenho uma colega que estudou na Univates e me aconselhou porque gostou muito da experiência, até que acabou por ficar um ano em vez de seis meses, prolongou o período de intercâmbio. E tinha outros conhecidos que já tinham estado nesta zona do Brasil, que me aconselharam, gostaram muito de estar no Rio Grande do Sul. E então, por que não experimentar? É sempre uma experiência nova, conhecimentos novos, língua diferente, cultura diferente. Já essa intercambista decidiu vir a Univates por outros motivos. Me parecia super interessante aprender português. Também o currículo de jornalismo. Eu estivei em Colômbia Comunicação Organizacional. Então, me gostaram muito as matérias que estavam dando aqui. O contato internacional é fundamental para uma instituição que sonha em crescer. Levar e receber intercambistas é uma das maneiras de criar relações com o exterior. E são elas que abrem novas portas para a universidade. Então, nós, como uma instituição que está aqui no interior do Rio Grande do Sul, para mantermos também a nossa qualidade, a gente precisa estar envolvido com outras instituições, não apenas no Brasil, mas também no exterior. promovendo essa troca de conhecimento. A partir dessa troca, nós conseguimos construir um conhecimento novo, um conhecimento diferenciado aqui na instituição. Os ganhos com intercâmbio não podem ser contados. Eles são mais que números. A minha carreira e a experiência, mais que tudo, não sei, do ponto de vida, é muito importante. Eu realmente queria viajar e queria conhecer outro país e queria conhecer outra cultura. Então, a experiência e o enriquecimento personal me parece muito bom. A conselharia que tem grandes profissionais, que nos acolhem desde o momento que nós chegamos até o momento em que nós vamos partir, estão sempre em contato conosco, a saber se estamos bem, se precisamos de alguma coisa, o que é preciso tratar e organizam eventos para estarem sempre em contato conosco. Até sexta-feira, tem Semana do Intercâmbio na Univates. A ideia é trazer um espaço multicultural, com feira gastronômica e estandes de alguns países que a Univates é parceira. Ela tem como principal objetivo exatamente mostrar para o nosso mundo acadêmico, para a comunidade acadêmica, quais são as oportunidades que a Univates, por meio da Diretoria de Relações Internacionais, tem a oferecer para os estudantes, sejam estudantes da graduação, cursos técnicos ou da pós-graduação. Então, nos mostrarmos para os estudantes que, às vezes, estão chegando aqui e não sabem de todas essas ofertas que a instituição tem. No fim, a experiência de cada intercambista não é igual. Mas o fato é, isso vai mudar o jeito de cada um ver e viver o mundo. Que bacana que todos os intercambistas sejam bem-vindos. Seguimos falando sobre a Univates. A universidade recebe inscrições para as Mostras Científicas Itinerantes de 2018. A iniciativa busca aproximar escolas e universidades por meio de atividades de educação. O Laboratório de Aprendizagem inclui atividades de observação do céu em um planetário e oficinas experimentais que exploram aplicativos computacionais com uso de tablets e computadores. Além de ações com materiais concretos que estimulam o raciocínio lógico e analítico. Só em 2017, o projeto atendeu 2.353 pessoas em 7 mostras itinerantes. Mais informações pelo telefone 3714-7000-5515. Quinta-feira, a partir das 9 da manhã, a Secretaria da Receita abre consultas a um lote multi-exercício de restituição do Imposto de Renda, referentes ao exercício de 2008 a 2017. A consulta pode ser feita pelo site receita.fazenda.gov.br. E a seguir, o número de propriedades rurais de lajado diminui 42% nos últimos 12 anos. Nós já voltamos! Estamos de volta com o JU. Obrigado por continuar com a gente. O projeto básico de engenharia para construir uma passagem inferior sob a rodovia estadual 130, interligando os bairros Moinhos e Moinhos d'Água pela rua Carlos de Espor Filho, IRS 413, foi entregue à Prefeitura de Lajado, que contratou uma empresa especializada. Hoje, o prefeito Marcelo Calmo e o coordenador de projetos especiais apresentam o projeto para o diretor da EGR. A expectativa do município é que esse projeto básico seja aprovado pela equipe técnica da EGR, permitindo que os trâmites até a execução da obra sejam mais rápidos. Estão abertas até 15 desse mês as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de motorista de ambulância. O salário para 40 horas de trabalho semanal é de R$ 2.010,00. O interessado deve ter o ensino fundamental completo, CNH da categoria D, curso especializado de transporte coletivo de passageiros e de emergência e idade mínima de 21 anos. As inscrições devem ser feitas no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Lajado. Seguimos falando sobre Lajado. A Câmara de Vereadores da cidade vota três projetos na sessão de hoje. Do Executivo, abertura de crédito suplementar de R$ 500.000,00 para o pagamento de serviços terceirizados na Secretaria de Obras. Abertura de crédito especial de R$ 16.700,00 na Secretaria de Saúde. Por fim, iniciativa de Valdir, do PP, que denomina de rua Darcine, Valdos Schmitt, via pública situada no loteamento Coliseu do bairro Bom Pastor. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, concluiu a primeira etapa do 11º Censo do Brasil. No país, foram coletadas informações de 4.918.593 estabelecimentos rurais. Nos 24 municípios da agência do IBGE de Lajado, foram contabilizados 13.491 estabelecimentos, uma redução em torno de 14%. Foram cinco meses de trabalho. A primeira fase do Censo Agropecuário foi finalizada com a coleta de informações dos estabelecimentos rurais. No total, 24 municípios que correspondem à agência do IBGE de Lajado. Agora é verificar se nenhuma propriedade ficou de fora da relação. Ainda estamos nesse trabalho de averiguações e de tabulações de informações, para ver se não houve algum, às vezes pode ter algum erro em alguns questionários específicos, retornar o contato com o produtor para fazer as correções. Isso tudo faz parte agora dessa segunda etapa, de finalização desse trabalho. 366 estabelecimentos agropecuários. Esses são os dados de Lajado. Desde a última apuração, feita pelo Censo em 2006, o município teve uma redução de 42%. A gente tem um avanço muito grande da zona urbana, com loteamentos, com construção de casas para em cima de onde era rural há 10 anos atrás. Mesmo que algum loteamento que já existia lá em 2006, mas ainda tinha plantações agora, muitos deles já não tem mais, que já estão com as casas em cima e tal. Então a gente observa essa redução, esses municípios como Lajado, que teve uma redução de em torno de 40% no número de estabelecimentos. As informações mostram o retrato das produções no campo até o perfil do agricultor. Venda, volume de despesas, receitas de animais, de efetivo de plantações, número de máquinas, silos, capacidade de armazenagem de grãos que a gente busca, a pecuária orgânica, a agricultura orgânica. Então nós vamos ter toda essa gama de informações. Segundo o gerente regional da agência do IBGE em Lajado, a coleta de dados ajuda nas políticas públicas para o campo. A gente tem muito forte a questão do milho grão, milho silagem, que é em função das vacas leiteiras. E tem toda essa questão agora que os agricultores estão enfrentando com a questão do leite. Então nós vamos ter essa condição e os governos têm condições de trabalhar em cima disso, planejar com esses resultados. Os primeiros resultados do Censo Agropecuário devem ser apresentados até a metade desse ano em uma reunião com as comissões de todos os municípios do país. Realmente essas informações são fundamentais para a região. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Não sai daí! Voltamos com o JU. A primeira reunião do ano da Ação Vivo Taquari Vivo foi ontem na ASIL. O objetivo foi definir detalhes e trocar ideias. A 12ª edição vai ser no dia 7 de abril, das 7h30 ao meio-dia. Participam os municípios de Lajado, Estrela, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires. No ano passado foram retirados do Rio e das encostas 3.982 kg de resíduos nos seis municípios participantes, com a colaboração de aproximadamente mil voluntários. A sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Estrela aprovou cinco projetos de lei. Dois deles renderam mais discussão. O 01802, que autoriza o Executivo a doar a área ao Fundo de Arrendamento Residencial, administrado pela Caixa Econômica Federal. E o 02102, que autoriza o município a contratar a operação de crédito com o Badesul, até o limite de R$ 4 milhões para obras de infraestrutura. Até esta sexta-feira, a Univates recebe inscrições para 19 cursos de pós-graduação Lato Senso, oferecidos em 2018. Divididos em seis áreas diferentes, os cursos têm propostas inovadoras e professores com vasta experiência e são focados no mercado de trabalho, sendo uma ótima opção para quem deseja continuar os estudos após a graduação, trazendo destaque a profissionais atuantes no mercado e ampliando a rede de contatos. E agora, as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Olá, Ana! Olá, tudo bem? Até sexta-feira ocorre a Semana do Intercâmbio, atividade promovida pela Diretoria de Relações Internacionais e traz várias atrações como palestras sobre a vivência internacional, conversa com intercambistas e até lanches típicos. Fique por dentro das atrações e locais no site da Univates. Ah, e aproveita que as inscrições para realizar intercâmbio na metade do ano estão abertas até o dia 12 de março. No Teatro Univates, temos atrações novas. Felipe Neto estará por aqui no dia 28 de abril e o humorista Afonso Padilha sobe ao palco do Teatro Univates no dia 11 de maio. Todas as informações podem ser conferidas em univates.br barra teatro. E olha só, na segunda-feira passada, iniciaram as aulas dos cursos à distância da Univates. São 13 opções de cursos e 10 polos já confirmados, além do polo de lajado, que é o da matriz. Mas se você ainda tem interesse em realizar um curso EAD na Univates, ainda dá tempo. Se inscreve em univates.br barra EAD. É isso, tenha uma boa semana. Ok, obrigado Ana. Bom, e agora a previsão do tempo. Amanhã o ar mais seco avança sobre o território gaúcho e garante o tempo firme com a presença do sol e algumas nuvens. As temperaturas em lajado ficam entre 18 e 28 graus. Em dois lajados, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 26. Já em Bom Retiro do Sul, as marcas ficam entre 18 e 27 graus. E a seguir, bióloga faz viagem de bicicleta a Patagônia. Nós já voltamos. Voltamos com o último bloco do Jatau. A 13ª Paixão de Cristo de Imigrante está sendo preparada pela comunidade com ensaios desde janeiro desse ano. Com a direção de Pablo Capalonga, o grupo de 100 atores faz a preparação final do evento. O teatro é nos dias 23 e 24 desse mês em frente ao Convento Franciscano São Boaventura, no bairro Doutro Filho e Imigrante. Na quinta-feira, dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social de lajado vai fazer uma caminhada pela rua Júlio de Castilhos. A comunidade está convidada a participar. A saída é às 8h30 do Largo da Prefeitura. Já pensou em desbravar a Patagônia em uma bicicleta? Hoje a gente conta a história da Edith. No início do ano, ela fez uma aventura de 1.200 quilômetros. Uma viagem que começou em El Chauten e foi até Ushuaia, cerca de 1.200 quilômetros de bicicleta. A viagem foi do dia 8 de janeiro a 6 de fevereiro. A bióloga Edith de Mello decidiu se aventurar na Patagônia, planejamento que começou quatro meses antes. Primeiramente, eu queria fazer uma viagem um pouco menor. Eu ia sozinha. Então, eu estava comentando com um amigo e ele falou assim, ah, eu vou junto. Daí a gente já pensou em fazer uma coisa maior, já que eu ia ter uma companhia. Então, eu resolvi arriscar um pouco mais, fazer um trajeto um pouco maior. Então, andar de bicicleta é uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre quis viajar de bicicleta. Essa foi a maior viagem de bicicleta que eu fiz até hoje. Então, por isso, bicicleta. É um gosto. É uma vontade mesmo. E a Patagônia porque é um lugar incrível. Tem muitas coisas interessantes e é muito diferente daqui. O ambiente é totalmente diferente. Então, essa experiência que a gente estava querendo, buscando. Para a viagem, poucas coisas. Bicicleta, barraca, algumas roupas, fogareiro e comida. O ambiente é um pouco hostil mesmo. Então, a gente tem muito vento, tem frio, tem chuva. Normal de uma viagem de bicicleta, mas lá é um pouquinho mais extrema, eu diria. A gente tinha o nosso trajeto, mas a gente não sabia até onde a gente ia chegar. Então, a gente pedalava o tanto que dava no dia e se precisasse acampar no lugar que fosse, a gente achava um lugarzinho lá e acampava. Então, assim, ia. Quando chegava na cidade, aí também não sabíamos onde ia ficar. Tinha que procurar na hora, porque não tinha data para chegar, nem horário. Então, não tinha como planejar isso antes. E se perguntar o valor da experiência vivida? É até difícil de expressar, sim, mas é uma experiência muito gratificante. A gente vê do que a gente é capaz. Com pouca coisa, a gente consegue vivenciar muito. Então, isso foi uma das grandes lições. Eu acho que todo mundo com pouco consegue vivenciar muito. Basta, às vezes, se permitir ou ir, que dá aquele passo. Quinta-feira, a Edith vai palestrar no primeiro encontro Mulheres que Inspiram, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No evento, que é organizado pela Parceiros Voluntários de Lajado, ela vai contar os detalhes da viagem. Que bacana. Bom, e o evento é nessa quinta, às sete da noite, no Salão de Eventos da CIO. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Depois de empatar com o Pelotas no domingo em 0x0, o Lajadense se prepara agora para enfrentar o Aimoré fora de casa. A equipe de São Leopoldo é líder da chave. Venceu na primeira rodada o Interzinho de Santa Maria. Ainda sobre o Alvesu, Cristiano Gaúcho sentiu durante a semana, na verdade, durante a partida de domingo, o joelho e a dúvida para a próxima partida. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã, na primeira edição do Jornal do Univates, a partir do meio-dia e quinze. Obrigado pela sua companhia e boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto